Agora são oito e oito, olha, todo mundo acha que está saindo para trabalhar hoje. Vai conversar várias coisas, uma delas, olha, Ih, você viu o que aconteceu na Polônia? O que é que pode acontecer na Polônia? Da onde veio os bíceps que caiu na Polônia? Nós pedimos então aqui para o doutor Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, para conversar um pouco conosco. Igor, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, erótico, bom dia a todos da Nova Brasil, é um prazer estar com vocês. Igor, estava tendo uma reunião do G20 lá em Bale, na Indonésia, e eles fizeram lá uma moção em que a maior parte dos países presentes, de certa forma, fez uma crítica contra a guerra que a Rússia promove contra a Ucrânia. Logo depois teve uma chuva de foguetes em cima da Ucrânia. Provavelmente represália, mesmo porque o Putin nem apareceu lá. que apareceu lá foi o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E, no meio disso tudo, caem alguns bíceps na Polônia, e a situação ficou bastante conturbada. Igor, para onde pode ir essa situação toda do mundo aí? Exatamente, Aronto. A situação subiu de patamar, do ponto de vista internacional, por dois motivos. O primeiro é o fato de um maior isolamento dentro do G20, lembrando que o G20 representa mais de 85% do PIB mundial e 75% das transações comerciais do planeta. Tirando a própria China, até mesmo a Índia já faz críticas severas contra a continuidade da guerra na Ucrânia. Agora, o fato desse retirado da reunião, ainda logo no primeiro, no segundo dia, e logo em seguida a gente ter assistido a uma chuva, né, mais de 100 mísseis foram, atingiram infraestruturas, escolas, deixando a população da Ucrânia, e não só da Ucrânia, também da região da Moldávia, uma outra nação fronteirística, naquela região, sem energia, sem água e sem aquecimento. Agora, o que tornou a situação mais complexa, e aí é o que aconteceu, e a gente ainda está tentando entender, é, um desses mísseis de fabricação russa, isso nós já temos confirmação, foi atingir o território polonês, uma pequena vila polonesa que fica a aproximadamente seis quilômetros de distância da fronteira ucraniana, matando dois cidadãos poloneses. Nos últimos, ao menos nas últimas doze horas, a gente não tinha informações exatas de quem havia lançado esses mísseis eróticos. Inicialmente, imaginava-se que era um erro de pontaria da tecnologia russa dentro da região. Já existem informações que, na verdade, podem ter sido sistemas de baterias antiaéreas ucranianas interceptaram os mísseis russos, e aí terminaram sendo divergidos para a Polônia. Eu acho que esse vai ser o grande questionamento. De fato, o que aconteceu? Agora, uma situação é prática. A Polônia já invocou o chamado artigo 4 da OTAN, isso significa que ele chama para consultas dos seus outros países membros sobre o que fazer agora. O premier Andrés Duda disse também nas últimas horas que vai analisar a situação com muita calma e parcimônia, mas os grandes líderes da OTAN já se reuniam na reunião do G20 para tratar do assunto. O fato, Heródoto, é que não vejo hoje o que a Rússia ganharia atingido no território da OTAN. Lembrando que, segundo o artigo 5 da Carta da OTAN, um ataque proposital em qualquer um dos seus países membros significa um ataque em todos os membros do bloco, o que colocaria o mundo basicamente dentro de uma guerra mundial. Agora, Igor, o Putin nem apareceu lá na reunião do G20. Será que os outros chefes de Estado tirariam foto com ele, você acha ou não? Acredito que não, Heródoto. Há um movimento cada vez maior de que o presidente Putin fica, a cada dia que passa, mais isolado, mais incapaz de tomar suas próprias decisões. Lembrando que, na última semana, eles perderam a grande maioria do território anexado de Kersson. Hoje, os quatro territórios que foram anexados neste ano pelos russos estão em situações difíceis de serem mantidos. Isso significa que o presidente Putin procura uma saída desse conflito. O Chanteller Lavrov tentou, nesses primeiros dois dias, com os membros do G20, encontrar algum tipo de decisão que fizesse com que a guerra chegasse em uma espécie de finalização para a Rússia e não encontrou a vontade dos ocidentais em relação a isso. A prática, o Heródoto, é que a Rússia não tem mais grandes capacidades geopolíticas de manter esse conflito e procura sair dele sem ser uma grande derrotada. Um dos pontos principais que ela conseguiu transformar em armas foi a sua capacidade de geração de energia. Entretanto, a gente assiste que, nas últimas 48 horas, os alemães conseguiram, em aproximadamente sete meses, criar terminais de transporte de gás vindos da África, do norte da Europa e dos Estados Unidos para abastecer a Europa. Isso significa que, quanto mais passa o tempo, menos a Europa fica dependente da energia russa e isso vai minar a sua capacidade econômica. Então, o que a gente assiste agora é cada dia que passa, a Rússia fica mais isolada. E se ela perder o apoio de países como a China e a Rússia, basicamente, ela perde todo o componente que ela tem na comunidade internacional. E talvez por esse motivo, a gente assistiu a essa chuva de mísseis. Uma espécie de provocação para dizer que a Rússia vai tentar levar até as últimas consequências, mas que quer encontrar uma saída antes que isso aconteça. Igor, levar até as últimas consequências me faz lembrar o 1962, a crise dos foguetes em Cuba. Curto e grosso, nós estamos entrando numa nova fase da Guerra Fria? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está vivendo uma nova Guerra Fria do ponto de vista internacional. Agora, o que me preocupa mais hoje, Heródoto, não seria uma espécie de mísseis apontados para as grandes potências. Eu não acho que isso vai ocorrer, como a gente viu, na crise dos mísseis de Cuba. Agora, se uma escalada dessa situação os russos usarem o que a gente chama de armas técnicas específicas, que são pequenas bombas atômicas com a capacidade de destruir, por exemplo, bairros ou pequenas vilas, a gente pode assistir a uma quebra de tabu. E isso é que é muito perigoso, porque se você utiliza, se alguma nação cruza essa linha e usa armas atômicas até que, mesmo que sejam capacidades pequenas, isso vai abrir um cenário que outras nações podem se sentir empoderadas de fazê-los. E uma verdade que os ocidentais, basicamente, a comunidade internacional não sabe o quão poderosas são as armas russas. A gente sabe que eles têm grandes ogipas que ficam em navios, em silos, mas eles também têm essas armas de precisão e a gente sabe exatamente quantas, como elas podem ser usadas, se elas podem ser transportadas em malas, em carros, mas o risco é que a gente suba uma escalada de equipamentos nucleares dentro desse conflito e isso se torna um novo normal. isso é inadmissível na nossa realidade hoje em dia. Igor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado, Haroldo. Um bom dia. Muito obrigado. O doutor Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa. Nós estamos aqui de olho também para saber se vai haver algum anúncio sobre a origem desses foguetes que caíram na Polônia. Você ouviu o Igor dizer a Polônia faz parte da OTAN e tem um artigo XYZ lá que eu não me lembro, quando você briga com um, briga com todos. Por isso, perguntei para eles se nós estamos vivendo ou não uma nova Guerra Fria. Então, nós temos que ficar de olho, estamos de olho aqui assim que tiver notícia ocorrer durante aqui o jornal. A gente vai passando para você.